Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente e ó, e vem muita gente. Como eu havia prometido a vocês, hoje eu vou fazer a make que eu usei na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º de janeiro. É quase a mesma make azul e prata. Só que, a única diferença é que eu usei o marrom. É, eu fiz o côncavo, consegui fazer o côncavo com o marrom. Então, vamos lá? Vou fazer a indicação das meninas. Vou fazer primeiro o olho e depois eu faço a pele. Ok? Vai demorar um pouquinho, mas eu estou aprendendo. Então, aprendendo a gente vai fazendo, né? Então, vamos nós. Estou usando o corretivo como base de sombra. É, o corretivo como base de sombra está dando super certo. Não sei para vocês, mas para mim está dando super certo. A sombra está aceitando melhor, está fixando, está ficando bem legal. Agora eu vou aceitar o corretivo. Corretivo como base de sombra. Aí eu já aproveito e já corrijo aqui, ó. O cantinho. Já anulho a cor. Para fazer, né? Ó. Pronto. Ó, já. Já corrijo aqui, ó. Vou pegar a minha paleta da Estar. Vou pegar esse marrom aqui para fazer o côncavo. Foi ele que eu usei. Depois eu usei esse aqui por cima para iluminar a sobrancelha. Vou pegar o meu pincel Xing Ling. Esse pincel aqui. Minha talba de salvação. Ó. Pegando o marrom. Já para esfumar o côncavo. E com o pincel mesmo eu já faço o Vzinho aqui, ó. Que as meninas falam. Para fazer o Vzinho. Tá dando certo. Ó. Marrom. Aí depois é que eu venho com o azul. Com a cor azul. E mistura. Fica bonito. E depois eu vou usar o prata. A cor prata. Eu usei azul e prata. Essa make azul e prata foi indicação da Fernanda Dominichini. E eu gostei muito. Aí eu usei ela para o ano novo. Na virada do ano. Para o Réveillon. Ó. Muito legal. Pronto. Pronto. Deixa eu arrumar agora. Até cansar. Pronto. Pronto. Tá quase sumido. Pronto. Já marquei o côncavo. Eu vou pegar o azul que eu vou pegar o azul que a sombra azul dessa paleta minha aqui, velhinha da Tango. Eu vou pegar esse azul aqui, ó. Esse azul aqui, lindo. Tá vendo? Esse azul aqui é muito bonito. Foi ele que eu usei. Então, eu vou pegar o meu pincel da... Esse aqui é da Macrylan. Aí eu vou passar o azul. Sem chegar no final. Porque o final vai ser... No canto interno, vai ser prata. Vou passar o prata. Pronto. Menino. Os presentes eu já vou dar semana que vem. Sábado. Sábado eu já vou ver quem é que vai ganhar. Quem tá comentando no blog. Quem está na frente. Porque tem as meninas. Tá uma disputa boa. Tá muito legal. Tá uma disputa severa. Mas tem uma que tá se destacando muito. Muito mesmo. Não vou falar o nome dela. Só sábado. Que eu vou olhar. Sábado no dia 30 de janeiro. É que eu vou olhar no blog. Se der, eu mostro pra vocês. Eu filmo o resultado. Que ela vem comentando desde o início no blog. Que ela vem comentando desde o início no blog. Divulgando. Compartilhando. Apesar que eu não sei o que tá acontecendo com o YouTube. Que o tanto de número que as meninas falam que tá divulgando no YouTube não bate. De jeito nenhum. Não bate mesmo. Aí eu fico em dúvida. Se é... Se... Qual é o engano que tá acontecendo. Porque... Não acredito que... As meninas falam assim. Eu divulguei 20 vezes. Divulguei 30 vezes. Divulguei 30. Divulguei 30. 30 com mais 30 vai dar 60. Mais 30, 90. Mais 20, 110. E assim vai, né? Se eu for juntar. Porque eu fiz a soma. Com os números que as meninas põem. Todas as meninas põem. Daria mais de mil visualizações do canal. Não importa os vídeos. Daria mais de mil visualizações por semana. Por semana. Não bate. Não dá nem 500. No YouTube não dá nem 500. E comentários não chega a mil. Não chega... É... No comentário. Não chega a 200 comentários. Comentário. Tem... Admirem. Tem 91 comentários. Isso mesmo. O número exato de comentário é 91. Até ontem. Hoje eu vou ver qual é o número de comentário. Hoje. Quarta-feira. Dia 20. Aí eu vou ver. Qual é o número de comentário que tá. Porque esse número 91 eu olhei ontem. Então... Vamos ver o que que tá acontecendo. Porque não tá batendo. Não tá, não tá. Eu fico incrível. Como é que não bate o número de compartilhamento das meninas. Que não tem mil compartilhamento. Não tem mil. Não tem. Eu fico incrível. Eu digo... As meninas tão compartilhando. Tão me enganando. Ou o YouTube não tá registrando. Porque não tá, fia. A menina até me perguntou. Eu tô compartilhando. Não sei se vai aparecer pra você. Mas eu tô compartilhando. Não tá aparecendo pra mim. Não tá. Eu... Até ia falar pra ela. Mas deixei pra falar no vídeo agora. Com vocês. Conversando. Que no compartilhamento não tá aparecendo os números exatos de vocês. Vocês tão falando. Eu compartilhei 30 vezes. Não tem 30. Eu compartilhei 30 vezes. 20 vezes. 30 vezes. 20 vezes. 25. 10. Não bate. Porque o número não bate mesmo. O número que vocês me dão. Com o número que aparece. Pra mim. Aí eu fico... Então o YouTube não tá registrando. O compartilhamento. Que elas tão fazendo. Nas redes sociais. Só se for. Porque não bate. De jeito nenhum. É... Eu fico triste. Porque... Ou eu tô enganada. Ou vocês tão... E sendo enganada também. Porque... Eu não acredito que vocês vão perder o tempo de vocês. Pra compartilhar. E mentir pra mim. Pra mim não. Porque vocês no caso não vão nunca mentir pra mim. Vão mentir pra vocês. Eu não acho isso. Nunca acho isso. Eu só acho o seguinte. Que deve ter algum engano aí. O YouTube não tá processando os números. Não tá compartilhando o vídeo que vocês tão mandando compartilhar. É incrível. Eu fico incrível. Mas tem uma que... Tá na frente no número de comentário. Aí eu vou... Né? Pra essa que tá... Comentando. Eu tô vendo que ela tá divulgando mesmo. Sempre tem... Vídeo meu divulgado por ela. E pelas outras meninas também. As meninas tão divulgando. Então eu acho que não é mentira delas não. É alguma coisa do YouTube mesmo. Que não tá... Registrando. Eu fico... Tenho pena, né? Tenho... Sei lá. De ser enganada pelo YouTube. Mas eu... Fazer o quê? Vai pra frente, né? Fala pra frente que atreve a gente. Me encanar com isso, não. Vou filmar aqui. Pronto. Ó aqui. Pronto. Essa foi a minha... Meu olho. Que eu fiz. A make do olho. Deixa eu dar uma olhadinha. Ainda vou passar o delineado e a máscara. Agora eu vou passar o delineador. Eu usei o lápis. Esse lápis aqui. Da Jasmine. Eu fico triste em saber... Que... A gente tá sendo enganada. Mas fazer o quê, né? É... É a vida. Porque as meninas não têm culpa. Nunca, jamais eu... Culpa a ninguém. A culpa... É do sistema. Porque o sistema... É uma máquina. E a máquina falha. Então... Eu não vou pôr... Culpa em ninguém. Porque é uma pena, né? Que as meninas estão se esforçando. Estão fazendo... A parte dela. Eu estou fazendo a minha. O importante é que sábado... Eu vou dar uma olhada. Vou... Vou ver se eu mostro pra vocês. É... Eu pego o celular. Põe na mão e vou... Aí sábado eu não vou aparecer. No dia 30. No dia 30. Que eu vou gravar pra vocês. Só o resultado. Pra mostrar pra vocês. Que não bate os números que vocês me falam. É... Sábado eu vou mostrar pra vocês. O número de coment... De compartilhamento. Que não bate... Com o número que vocês me dão. É... Sábado eu... Mostro. Que eu mato a cobre e mostro o pau. É pra não ficar dúvida. Que é muito ruim ficar com dúvida. Né? Eu gosto tudo certinho. Eu gosto tudo... Tudo... Preto no branco. X no X. E o espingo não existe. É. Gosto. Então... Aqui... Agora eu vou pôr a máscara. Vou usar... Vou usar duas máscaras. Vou usar essas duas. Da Avon. A normal. E essa aqui da... Ruby Rose. Não. Jasmine. Ou... Da Jasmine. Vou usar primeiro essa. Depois eu uso... A da Jasmine. Ok? Vamos... Paciência aí. Até que eu vou ser rápido. Não vou... Usar muito não. É muito triste. Demais. Você é enganada, né gente? O que é que vocês acham disso? Sim? Eu vou aproveitar também e pedir pra vocês sugestão de vídeo, tá? Pode escrever aí no comentário o que é que vocês querem que eu faça. Que eu tô aprendendo a fazer make. Então eu vou fazer bastante make. É uma das minhas metas pra esse ano gravar bastante vídeo de make. Então... Já vou começando, né? Atingindo as minhas metas. E um dia eu chego lá. Que eu vou aprendendo, vou fazendo. Pronto. Meninas, no cílio inferior eu não consigo fazer nada ainda. Não sei porque eu vejo as meninas... As brugueiras fazendo... Passando máscara aqui no inferior. Eu não consigo, meninas. Me dá frição. Eu não consigo passar nada nos cílios inferiores. É um milagre eu estar passando nos cílios superior porque eu não passava nada. Eu tinha pânico. Um dia, quem sabe, né? Uns anos pra frente, o que aqui acontece? Vai que eu consigo. É, porque um dia eu posso perder o medo e um dia eu consigo fazer... Passar a máscara nos cílios inferiores, né? Que eu não consigo mesmo. Na linha d'água, vixe... É aflição. Tem o maior pânico. E, sabe, um dia, quando eu tiver condições, fizer cirurgia nos olhos e não precisar usar óculos... Aí, eu consigo. Porque eu vou ver que o óculos não vai interromper em nada. É porque é mais frescurito minha mesmo. Eu assumo. É frescurito. Pronto, meninas. O olho... Tá pronto. Aí, agora, eu vou... Pra pele, né? Arrumar a pele. Deixa eu... Dar uma visualhada com o óculos pra ver como é que ficou. E aí... Ficou bem? Depois, eu vou soltar o cabelo, vou pentear e ver como é que ficou. E aí, eu vou mostrar a vocês... Junto, né? O cabelo e a mic. Agora, eu vou preparar a pele. Vou passar primeiro o corretivo. Aqui. E agora, eu vou pra pele. Fazendo a pele. Agora, eu posso ficar conversando. Porque não tem risco de machucar, né? O bom que esse corretivo, ele é bem clarinho. Corrige bem. Corrige bem. Deixa eu... Espalhar um pouco, né? Porque tá... Tá horrível. Ha, 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 ha. Vou usar esse... Pincel aqui. Biofite. Tem duas coisas, né? Passar o corretivo. Nossa, ele é tão macio. E ele é tão macio. E ele não... Ele não... Como é? Não chupa, não. O produto, não. Ele espalha na pele mesmo. Ó. Duofabe. Hum... 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 Então, agora, eu vou usar a base. Engraçado, ó. O prata, eu coloquei bem na pontinha. Só como um ponto de luz. Eu fiz assim mesmo. Fui mais a make azul. Pra noite de ano. Que a azul é luz espiritual, né? Paz espiritual. E é o que a gente precisa, o que a gente quer. Eu vou usar essa aqui, ó. Da... HB. Da Ruby Rose. Foi essa aqui que eu usei na... Na noite da virada de ano. Vou espalhar. Vou espalhar primeiro com os dedos. Pra depois vir com o pincel. Tovei pouco. Ju... 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 Eu vou acelerar pra vocês E vou Voltar quando a pele estiver pronta Que aí é só passar o blush e o pó Tá? Um minuto Já passei a base Terminei de passar a base Já tá sequinha Acredita? Seca, seca, seca Aí eu vou passar só um pó pra dar um luxo Que eu passei o pó Com o meu pincel da Macrylan Sopra Terminar de secar Pronto Pronto Passei Agora eu vou passar Um blush Passar esse blush aqui Que eu passei Passei esse aqui Essa é a paleta da Jasmine Passar esse rosinha Mais Coisadinha No dia Como eu tô fazendo A mesma make Eu não dei contorno No rosto Isso mesmo Só passei o blush Só Só o blush Não dei contorno Então Hoje Não vou dar contorno Porque É a mesma make Que eu fiz Né? Pronto Mais uma coisa Eu usei O iluminador É o blush iluminador Da Fenza Esse aqui Meu velhinho Meu companheiro de guerra Ele eu usei Então Eu Peguei o de pó Pra matificar Apertei E Coloquei aqui Trazendo esse Czinho Da Têmpora Pra Aqui E aqui Também Pronto Pronto Bem pouquinho Eu coloquei Tá Ó Tá fiel O batom Que eu usei Foi esse aqui Da Ai meu Deus Deixa eu Makeup Deixa eu ver Eu não Tenho que colocar É Panvel Makeup Panvel Makeup Ah Pra que eu tirei o óculos Ó Menina A base Sequinha Tá tudo Seca Nada Nada pegando Nada Molhado Tá tudo Sequinho Sequinho Adorei Essa base Vou comprar outra É Quando tiver o dinheiro Né Só Compro Quando Eu posso Essa cor Aqui ó Que eu usei Foi a Jordana Que me enviou Obrigada Jordana Minha linda Amiga Distante Mais perto Do coração Dentro do coração É isso mesmo Que me enviou Encontre Pronto Olha que cor linda Foi essa cor que eu usei Na virada do ano Digam pra mim que não é linda Eu vou Volto já Que eu vou soltar o cabelo Vou dar uma penteadinha E vou soltar pra vocês verem O meu look Não, porque eu não vou trocar Só pra vocês verem O meu cabelo Como ficou E a make E as fotos dos produtos Vai estar tudo no blog Vou mostrar tudo que eu usei E tudo bem certinho Já volto Pronto meninas Meu cabelo A única diferença É que ele hoje Está molhado Está secando naturalmente Como eu deixei Na noite de ano também Só que na hora da virada do ano Ele já estava seco, né? Porque eu tinha tomado banho Mais cedo Tinha tomado banho Essa hora mesmo Então pra noite de ano Já estava seco Mas foi esse cabelo mesmo Eu Vou mostrar só o vestido Que eu usei Meninas O vestido que eu usei Foi esse aqui Branco De renda Ó Sai a Vazer Sempre Na rompida do ano Eu faço um pouco De questão De ter Uma peça branca Então eu usei Esse vestido Com essa make Como ficou Que vocês dizem Ó Eu usei ele Ele é bem Bonita Ele não é longo Ele Fica na altura Do meu joelho Ok? Então Espero que Vocês Gostem Me deem Mais dicas De vídeo E me aguardem Sábado Eu irei Divulgar A vencedora Que vai ganhar Os presentes Vou mostrar A vocês O que eu estou falando O que eu falei Que eu estou falando Não O que eu falei Que os números Não estão batendo Sei que vocês Estão divulgando Estão compartilhando Mas o compartilhamento Os números De compartilhamento Não batem Então Não sei O que está acontecendo Com o Youtube Né? Vocês não tem culpa De jeito nenhum Ok? Continue dando Seu joinha Se inscreva No meu canal Te espero Me ajuda A crescer Vamos crescer Juntos Você cresce Do seu lado E eu cresço Do meu Eu faço a minha parte E você faz a sua Lembre Nunca faça O mal Que o mal Volta pra você Em dobro E ninguém quer isso Né? A gente quer sempre O bem Voltando Eu quero O bem Ok? Beijo E até outro dia Eu sei que há de ter outro dia Tchau Tchau Tchau